No ano passado, cerca de 46 mil toneladas de alimentos foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento. A maior parte para populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Indígenas e quilombolas são alguns dos grupos que receberam essas doações. E sobre esse assunto eu converso agora com o Ethel Santos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, que outros grupos receberam doações de alimentos? Boa noite. Boa noite. Todos os grupos são indicados por órgãos parceiros do governo federal, como a Fundação Palmares, Afunai, CESAI, que indicam populações que estão em alguma situação de invulnerabilidade de acesso ao alimento. E o MDS, então, avalia a possibilidade de atender com os alimentos adquiridos via Conab. Mas, por exemplo, vítimas de enchentes também entram no grupo? Defesa Civil também indica com decreto de calamidade, situações também de seca e chuva, populações que estão em abrigos sendo atendidas pela Defesa Civil. Nós também tivemos em 2014 o atendimento dessa população. E de onde vêm esses alimentos? A maior parte dos alimentos, eles estão vindo hoje da agricultura familiar. A gente compra pelo programa de aquisição de alimentos, numa modalidade que se chama modalidade compra institucional. Nós adquirimos esses alimentos da população, da agricultura familiar, dos seus empreendimentos, como arroz, feijão, farinha de mandioca e arroz, inclusive arroz orgânico, para abastecer a população que está mais carente também no meio rural. Então, no final das contas, ajuda os dois grupos, né? Quem fornece os alimentos, na verdade, e quem recebe os alimentos. Essa distribuição é muito interessante porque ela integra e agrega aí um mix de ministérios envolvidos numa ação que trabalha desde o incentivo à produção, à qualidade desse alimento, à forma do abastecimento, à distribuição e à garantia, então, do direito humano à alimentação e da segurança alimentar daquelas populações que estão em vulnerabilidade por algum motivo ou calamidade que estão sofrendo no momento. E a cesta de alimentos da agricultura familiar é variada, não é isso? Também tem essa vantagem? São oito produtos. A gente compra produtos, geralmente, secos, que facilitam o transporte. E essa cesta compõe aí 23 quilos de alimentos que são distribuídos, então, até essas populações pela grande parceira que faz todo o trabalho dessa gestão, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E sai mais barato fazer dessa forma também? Se a população usar o recurso para ir comprar no mercado, ela vai comprar essa cesta de 22 quilos, pagaria o dobro, eles nos indicam sempre que pagariam o dobro do que a gente comprando, uma quantidade maior de alimentos via da agricultura familiar, então, sai muito mais em conta a gestão do recurso que a gente faz via Conab. E essa integração de programas é algo que foi bem sucedido nessa questão, não foi isso, coordenadora? Essa gestão integrada dos recursos e da gestão da distribuição, ela é muito importante porque ela fortalece todos os elos da cadeia, envolvendo tanto aquele que está produzindo lá, para que ele se fortaleça na sua cooperativa, e o recurso que o governo, então, faz uma opção de comprar da agricultura familiar para abastecer a população também que ele atende que está em vulnerabilidade. É uma opção. Ok, coordenadora, muito obrigada pelas explicações, é com você aí no estúdio, Aline.